Oi galera, então, estamos aqui para mais um episódio de Dragon Ball.KTKX3 100% E deu bosta aqui na gravação e eu vou ter que gravar de novo Pra quem não sabe, eu tinha feito essas duas luta aqui, ó Mas não gravou, praticamente parou de gravar a gravação Pra que que eu saí? Parou de gravar e eu vou ter que gravar de novo Olha lá, como você pode ver, eu passei as duas Mas eu vou ter que passar de novo Pra vocês não ficarem sem conteúdo, né? Ah, essa moriçoca Pra quem não... pra quem gosta dessa série Já vai deixando um like, inscrevendo no canal Que nós vamos terminar essa série, tá? Prometo pra vocês, né? Vamos terminar Nem que demore 4.500 anos, né? Nós vamos terminar Goku tem que morrer, velho Eu vou deixar esse viado matar o Goku Porque o Goku não tem como ganhar essa batata com o Goku Até tem, mas é muito chato, velho E ia demorar bem mais do... Olha a vista que tira do cara, velho Vou dar só mais do Kamehameha Ah, me mata, vai Tira o gosto do Kamehameha que eu queria fazer Vai, me mata Seu viado, me mata Vai, viado, gordo, caralho Essa tomada aqui é triste, viu? Tomada é triste, essa tomada Misericórdia Essa tomada é triste demais, velho Tô no carregador, né? Porque consumiu toda a bateria Eu gravando na outra Agora eu vou ter que gravar no carregador Porque é foda Quase a gente grava, vai Tomando um briuco também, seu viado O cara teleportou, galera É Bicho gordo desse É mais rápido do que o Vegeta Parabéns Parabéns, Vegeta Você é bom mesmo, hein? Príncipe Príncipe fajuto da porra, menor Príncipe fajuto do caralho Toma aí, é mais impacto Toma também, seu viado Toma, cachorra Aqui, ó Toma, cachorra Carregar agora o cu, né? Carregar o que? Aqui, o quezão, bonitão Gostosão Toma, bicha Eita, merda Toma de novo, bicha Beleza, bichona Toma aqui, ó Toma na cara, velho Na cara, velho Na cara Quero nem saber, velho Toma na cara aqui, ó Tá, ok Carregar agora o quezão Bonitão Vou Vou a passinha Você errou Agora Agora Você é gordão Não tem como esquivar, né? Infelizmente você não é rápido Tanto rápido Tanto rápido Como o do Vegeta Vamos matar ele agora Com o Big Bang Em caminho a me errar, não Pensava que era Agora é Você está morto Dói Let's go Passamos, galera De novo A gente passa Quatro, cinco mil vezes Se for preciso Agora está gravando Espero que continue assim Seu jogo viado Tô com as costas todas Me coçando Essas porras Moriçoca Moriçoca Também Também Eu tô 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 Não Aí Não, tem que salvar Aqui Tem que salvar, galera Tem que salvar aqui O jogo Bora Bora, né? Vambora Vamos lá Talvez para a última fight Que eu vou fazer Nesse episódio aqui Ou talvez eu faça mais uma Se eu tiver paciência, né? Toma aí, ó Big Bang Crash Olha que bicho Veado, velho Olha que bichona, mano Meu senhor Olha essa bicha, velho Essa bicha me atacando Por trás Olha que bicho Nojento, velho Tá Olha que viado, mano Meu Deus do céu Na verdade, não Ele não é viado Porque ele é um android Não 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 tem sexo, né? Toma aí um Big Bang Crash Na sua cara Ele errou, né? Esquivou Porque o céu é o céu, né mesmo? Quer dizer Androids Androids Não é mesmo? É sério? É sério, seu androids Viado Corro um safado É sério mesmo isso? Aqui, ó Toma Toma aqui, ó Só pra você ficar Espera Eu ia fazer essa bosta Mas você me Você me esforçou Travesti do caralho Você me esforçou A fazer isso Então Toma de novo Tá, ok Ah, não Isso, nossa Que bom que não acertou, velho Que bom que não acertou, mano Eu esqueci que eu não posso fazer esse poder É sacrifício Toma Corro um safado Lazarei Você filho da puta Eu tô mais forte, né? Então toma essa Ah, nossa Quebrou a terra, mano Ai, viado Eu vou poder me curar Na cara, velho Otária, otária Agora, Trance Agora, meu amigo Você vai ser Você vai ser Lacaio de cura Você vai ser Lacaio de cura Agora, porque eu vou encher Eu vou encher meu sangue Eu vou encher meu sangue Até onde eu pudei Vamos de novo Eu vou encher meu sangue Até onde eu conseguir Acho que eu só vou poder aumentar Meu sangue todo Ah, não Foi pra quatro Nice Então bora aumentar mais, velho Bora aumentar Bora ficar aumentando 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 Eita merda Segundo água Aí nós vamos conseguir Big Bang Crash Ok, ok, okzão Ok Face Meu Deus Que tomada horrível, velho Pera aí, galera Então essa tomada aqui É horrível, mano Olha que porra, velho Tem que ficar assim, galera Ou tem que ficar em pé Porque na moral Tomada bosta, velho Meu Deus, velho Vai Não acerta não, né, céu Não acerta nada Cego Você é cego, né, céu É cego Você é primo da Dora Aventureira, né Que merda, velho Não dá para brincar com esse animal, não Ele dá arrombar, viu Esse animal feio da porra Esse Trunks Bicho escroto do caralho Escroto mesmo é a aralha Aquela puta Mas enfim Não vamos ficar brabo com a aralha agora, não Porque a aralha ainda Ainda é lá Na saga Vai demorar muito ainda Tomando um papazão aí Por que eu falei isso? Eu sou um idiota Vamos de novo, mano Vamos de novo Toma aí Corando nosso sangue Para quando vim a 18 Nós já está preparado Toma delícia Porra safada Toma sua puta safada Aqui, ó Putinha Agora vamos curar nosso sangue Só para nós ficar com três barras de vida Eita, né? Ganhei ainda Ganhei ainda Boa Bom, nós vai Acertei? Acertei Chupa gostoso Não vai encorar nada agora Não couro nada Desdrama Duas barras de vida só E a Andrada de 18 tem 4 Olha galera Se a gente tivesse apertado a R3 Nós ia ter que ir pro Vedita Ia ser mó treta Então Pelo menos encher a vida E já vim pra Andrada de 18 Pelo menos eu acho mais fácil E mais rápido também Se você quiser o jogo rapidão Vou chegar perto dessa rapariga Mano Big Ben Crash De novo Big Ben Crash Na sua face Arranca muito sangue esse poder Maravilhoso Não, 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 não Acertou, não foi Mas eu acerto você também Acertei mesmo Para mim não ia acertando Acabou Acabou Ganhamos 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 Olha pra você Olha o dano que eu dei Só batendo Olha isso Meu Deus Cara Que bicho escroto Bora mais uma galera Vocês estão dizendo Tamo merecendo Tamo merecendo Tambora Vai essa porra Tô aqui me arrombando Já mesmo Com essa tomada Horrible Aqui Por que não ir mais uma, né? Só ver se tá gravando agora Porque é uma puta que pariu Minha putinha Tá bom Tá gravando Rambora Para uma Vamos só mais uma Perfecto body Beleza Vamos lá Corpo perfeito Acho que é alguma coisa assim Vamos para a última Fight Desse vídeo aqui Tá? Não vai Não vai ter mais Essa é a última De hoje É tanto do episódio Como a de hoje A última, tá? Então vamos Vamos para cima Desse verdito aqui Só para fuder Não quebrar a cara Desse moleque Ai ai Começou, né? Nossa Não faz nem costinha O negócio Perfecto barreira Que bosta, hein? Ele que é Bosta, verdito Era perfeito Aqui, ó Ele não vai dar Bosta de Final Flash Não Não vou Apertar retenço Para ele fazer Final Flash, não Quero que ele Arranque meu sangue, não Olha que Bicho Puta, velho Olha que Puta, mano Olha que Puta safada, velho Você é praticamente Uma barata, né? É um robô barata, né? Roubou não É um droga De respeito Foi na Flash Olha lá Aí ele já Arquicou a P.T. 3 Para fazer de novo Ou nada Boa A gente bate Bate nele agora Agora nós vem Esse poder Perfecto barreira A gente tem Que fazer perto Nossa Bicho escroto, velho E escroto é o céu, né? Olha isso, velho Acertei Toma também Nossa, olha o dano, velho Olha o dano Que tirou, mano Caralho no carregador Esse Toma e toma Gostosa Aqui um tapinha Tapinha não dói não, rapaz Um tapinha não dói não Só Só faz sangrar Toma Vamos enxer aqui Nossa Ah, nossa O do céu também Esse negócio De incenso, né? Ai, ai, ai Quero ficar de boa, velho Quero ficar de boa Com esse verdinho Esse verdinho tá É Mal fraquinho, velho Olha isso Quase não arrancou meu sangue Morreu Ah, nossa Vem o Trunks ainda É isso mesmo? Meu Deus Nossa, não tá vendo Essa boba Desse Trunks ainda, velho E olha, meu Deus Esse aqui é uma boba Esse aqui é muito O Super Trunks Ele é muito Ele é lento, velho Dá pra jogar De Super Trunks não, velho Cedo ou outro Não dá não Pra jogar não Olha o poder do Freeza Bem massa Ele é praticamente Tem células Tem células de muita gente, né? O céu, né, velho Tem células de muita gente Pô, o céu Praticamente de todos Os Sayajins E do pai do Freeza E do próprio Freeza Olha só Falando que o Trunks é um bosta Já me tirou mais sangue Que o Vegeta Em teoria, né? Olha Olha que viado, velho Olha que Espero que eu tenho que Upar aqui Ô, viado Toma Toma Olha lá Tirou muito mais Desse poder, velho Você chupa É sério, velho? Não, não, não Ô, jogo Ô, jogo Ô, jogo Ô, jogo Pelo amor de Deus, né? Ah, jogo Vai roubar na Vá roubar na Vá roubar na Vá roubar na casa Sua avó Vai, jogo Puta que pariu Que bosta Pera 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 Inscreve no canilho Inscreve no canal Aí, galera Amanhã vai ter mais, hein? Amanhã tem mais Dragon Ball Amanhã tem mais Hoje mais não Pelo amor de Deus Amanhã tem mais Amanhã tem mais Falou Tchau Tchau